Ao canal da televisão Lainiz TV Eu não sei se... Se o microfone acompanha Vamos tentar Vamos tentar só Só um momento, por favor Está aqui um vídeo muito bonito Põe-me as duas juntas As duas juntas Sim Só um momento, segura-me aqui no microfone, por favor O que é isso? e os acordaram na vida. É a hora de esperar. Mas a sua história de companhia, o que é que eu devia dizer dos seus pais? É a minha pessoa. Mior que eu. Claro que eu muito. Então, a maioria da frente, para ser, pode ser muitas, pode não ser nenhum lá. Não conheço lá nenhum. Está de acordo com o que ela está, com o que está ali, ao fundo? Estou pedindo-se lá. Agora não sei se é verdadeiro, se é assim, não é? Meu amigo, por aquilo que sei, a senhora está de férias, veio cá de Lisboa. Você concorda mais com a estátua da Maria da Fonte aqui na Povo de Alainoço ou com a estátua em Lisboa? Qual é que tem mais estética para a Maria da Fonte? Para mim, é aqui na Povo de Alainoço. Mas não estou de acordo no sítio que ela está. Estava mais de acordo no sítio que ela estava ou até no centro da vila. Antes de nada, agora estavam os chafarizos. Eles estavam os chafarizos, é também. Só aí é que representava a sua terra. Não é nas poetas. É nas... E já não são como a praça das avenidas. Desculpe, já não estou de acordo com o sítio. Agora é muito simples. É porque ali está a indicar... Muita coisa. Claro, eu não estou de acordo com isso. Ali está a indicar um pouco. Ali está no centro da vila. Ali está no centro da vila. Você não sabe? Ali em que eu... Não, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque... Porque uma apresentação de um vila, um estátua, tem que estar sempre no centro. E vou ser claro, qualquer estátua está sempre no centro. Isto está no centro aqui. Quando ela é industria. Aí na Fazenda das Vila Ú output. Hein! Ele é o centro do Pão Guilherme, per mim, e o centro do jardim. tracingスistas. Você não sabe, pessoal, como é Seattle? a Maria da Fonte, que o meu pai que tem. Não sei o nome dela. Mas ela é tão doido de freguesia, para si? Para mim? Para mim é a Maria da Fonte da Poblenhosa, que é uma coisa que tem que tomar. Só ouvi dizer que é sempre da Poblenhosa. Eu não sei o nome dela. Os antigos sabem que é do outro jeito, e eu não posso divulgar isso porque não sei. E também não têm brasileiros dos seus antepassados? A única moção que eu tenho é que ela era uma guerreira cá na terra, e que no tempo da guerra contra os espanhóis, ela conseguiu vencer a batalha para ter-se. Isso foi aquilo que eu ouvi nos meus antepassados. Não é alto. Ouvi dizer contra os espanhóis? Não sei. Não parece ser verdade. Não parece ser verdade. É o Sr. José. Eu também não sei quem é a Maria da Fonte. É de Sobregão da Poblenhosa. A Maria da Fonte é da Poblenhosa, do Fonte Arcada. Para si, a sua professora é do Fonte Arcada. É, sim. Eu posso lhe dizer que a maior parte das pessoas do Alto Conselho dizem que é do Fonte Arcada. Já se perguntarmos, já as pessoas do Alto Conselho, elas dizem que é do Monsur do Vario. E se estivermos aqui, e se nós estivermos aqui no centro da Vila, a maior parte dizem que é a Maria da Fonte, é a Maria Luísa Palaio, ou então a Josefa Catano da Fonte de Galegos. A Maria da Fonte também pode ser um mito. Para mim pode ser um mito. Mas sim, ela existe. Alguém, em outros tempos, a energia é portátil. Ok? De qualquer maneira, a Maria da Fonte também pode ser um mito. Para mim pode ser um mito. A Maria da Fonte é um mito. O que é conhecido mundialmente. Exatamente. Para isto é que tem valor. O senador é que não deve ser um mito de um mito de uma Maria da Fonte. Não, livros não. Os gernais, sim. Mas sabe que existem centenas de livros sobre a Maria da Fonte. Alguns. Ora, o outro vai ser o dia 7 de Agosto e eu sou o autor da Sra. Se quiser está presente. E até também está com o mito do Maria da Fonte, que é o seu investidor e o livro nacional. Exatamente. Essa é a mais-valia e a cantada em todos os cargos militares do governo, onde eu também sinto esse nome no meu livro. A terra das Marias da Fonte, o Fontanário, História com Histórias, onde fala da impressão de diversas autoras que escreveram sobre a Maria da Fonte, onde tenho a minha opinião pessoal, a minha visão e também a lenda do povo. E aquilo que eu estou a tirar aqui hoje de vocês, já não vai ter para o livro. Sim, sim, professor, eu já vou ler a dizer que se pode oferecer ali. Exatamente, é o Marias da Fonte. Sim, senhora. As Marias da Fonte não existem, existe Marias da Fonte, mas as Marias da Fonte não é só uma Maria da Fonte. Nós sabemos que em cada canto existia uma Maria e em cada canto existia uma fonte. Maria da Fonte, Maria da Fonte, como barreira, é esta. Como Marias, há multa no mundo. Para si existe só uma ou mais que uma Maria? É Maria Lusa Baleia? Ou é a Maria Angelina, do Santa Cava? Sempre da pobreza da doença? E já agora, e já agora, estou aqui. Mas para mim não me dizer, Marias da Fonte verdadeira é aquela que estava aqui a roubar, por exemplo, ou roubar, ou é que estou para o lado. A que estava aqui a entregar para mim. E esta, esta perdeu o meu valor. Eu posso lhe informar, eu posso lhe informar. Muita gente, a maioria do povo, acho eu, não tem a certeza, não tem a certeza, não tem a verdade. Por aquilo que eu não estou a falar, ou por muitos, ou por muitos, não podem estar a ver o povo, com esta Maria da Fonte. Mas é só uma estátua, não é? O E-SOLVO, o E-SOLVO, o E-SOLVO, o E-SOLVO, o E-SOLVO... Você vai ver os outros, o E-SOLVO, o E-SOLVO... O E-SOLVO, 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 o E-SOLVO. É, precisa de preparara que estava aí. Não vai ir, não vai ir, mas não vai estar para mim. É, pois, de um estudo, me deixei de mandar, de um salto com a boca. Mas, depois, de um estudo, me deixei, já deve ir, já deve ter! Dá-me!